para que os brancos fossem mortos, não, para que houvesse amor independente da raça, porque todos somos raça humana, todos somos criação de Deus, então ele faz um grande discurso, I have a dream, no qual ele diz, eu tenho um sonho, que um dia as minhas filhas não sejam avaliadas pela cor da sua pele, mas pelo caráter da sua vida, não tem um lugar nos Estados Unidos que não tenha homenagem a Martin Luther King, é avenida Martin Luther King, é rua Martin Luther King, é memorial Martin Luther King, é praça Martin Luther King, é prédio Martin Luther King, você chega no aeroporto, toda vez que eu vou no aeroporto lá nos Estados Unidos, eu passo e eu vejo lá uma homenagem a Martin Luther King, exposição de Martin Luther King, mudou a história, um pastor de uma igreja simples, mas que decidiu fazer alguma coisa por paixão, não por obrigação, ah meus irmãos, o que falar de Madre Teresa, que um dia, um requintado, um nobre, viu Madre Teresa limpando aquelas feridas, aquele negócio fedido, aquele negócio carregado, de uma pessoa carente, ele olhou aquilo, teve um nojo danado, falou assim, ô Madre Teresa, eu não faria isso por dinheiro nenhum desse mundo, e ela disse, nem eu, por dinheiro não, por dinheiro isso aqui, por dinheiro não, por obrigação não, eu faço por paixão, eu faço por amor, é interessante, quando Benjamin Franklin, um estudioso, um cético, um ateu, e ele frequentava as reuniões do grande avivalista do século XVIII, o Itfield, e um dia foram perguntar a Benjamin Franklin, e disseram, por que você assiste uma pregação, de algo que você não crê? e Benjamin Franklin, responde, é verdade que eu não creio, mas ele crê, o que fazia o Itfield, às seis horas da manhã, pregar para uma multidão de dez, seis, doze, quinze mil pessoas? o que fazia esse homem, ir para um lugar frio, como a Inglaterra, e anunciar o poder de Deus? encantava Benjamin Franklin, e aquele, aquele estudioso, aquele ateu, ia para lá e dizia assim, eu não acredito, mas esse cara acredita, porque olha como ele fala, por que ele acredita? acredita, eu quero entender, por que ele acredita? ninguém convence ninguém, de sua fé, se não for por paixão, tudo que você faz na igreja hoje, que você vive reclamando, que você fala, ah, eu não sei se dá para mim, é cansativo, querido, está fazendo por obrigação, hein? por isso que o prazo de validade está chegando, eu queria pedir que Deus ateasse fogo na sua vida hoje, para você fazer por amor, porque se você fizer por amor, ninguém vai te segurar, ninguém vai te impedir, a primeira coisa, sob avaliação do Espírito Santo, é que você nunca fará o seu melhor, se for por obrigação, segundo,